Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E o gurizar acabou de ser liberado os desafios da oitava semana dessa temporada, então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês. E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz de verdade se você colocasse o meu nick BKS Vagabros na opção apoio ao criador da loja, mas só se você quiser mesmo, beleza? Olhem só, mano, o primeiro desafio é para você vasculhar sete baús lá na Fazenda Frenética. Então estou mostrando na tela para vocês onde tem baús nesse local aí do mapa. O segundo desafio é eliminar três oponentes em fontes salgadas, um desafio muito de boas. Outro desafio é para você completar a prova do tempo do barco que fica lá perto da cidade da Cordilheira. Para você fazer o desafio, basta você fazer exatamente o que eu vou mostrar agora para vocês. Olhem só. O quarto desafio é para você dirigir um carro de via do varejo até Parque Agradável em menos de quatro minutos. Então é só você pousar em via do varejo e encontrar um carro, de preferência um carro esportivo, que é mais rápido, tá ligado? Que tem o turbo também. E você vai por esse caminho que eu estou marcando aí na tela, que é o caminho mais rápido para você chegar no Parque Agradável utilizando os carros. Só que um detalhe importante é que, se eu não me engano, os carros não podem ser utilizados aí no modo Equipe Tumulto. Então para você fazer o desafio, só pode ser no modo Solo, Dupla ou Esquadrão. Outro desafio é para você coletar 500 de madeira em alameira laborizada, bem de boas. Causar dano a oponentes de dentro de um veículo. Pode ser tanto dentro aí do helicóptero, do barco, como também dos carros, que você completa o desafio. Outro desafio é basicamente a mesma coisa, só que é para você causar 10 mil de dano a oponentes aí de dentro de um veículo. Lembrando que esse desafio você pode fazer no modo Esquadrão com a ajuda dos seus amigos, com certeza fica muito mais fácil. E o último desafio dessa semana é para você vasculhar 7 caixas de munição lá no Lago da Preguiça. Então estou mostrando na tela para vocês onde tem caixa de munição nessa cidade aí do mapa, ok? Mas então é isso galera, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E se você quiser me apoiar na loja, eu ia ficar muito grato com a sua ajuda com certeza. Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!